Fala minha gente, Raquel Educação Canina, tô de volta pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês de um caso bem interessante, que é a fase de introdução de um filhote na esfera social, né? A ideia da socialização que as pessoas falam, ou da introdução até visual da presença de outros cães no contexto de um cachorro mais jovem, tá? Então, a pergunta que eu vou responder hoje é da Ju, a Juliana mandou, ela falou Bom dia, Raquel, tudo bem? Por aqui, tudo bem? A Flora fez 4 meses e 1 mês conosco e tá muito bem. Dorme na caixa de transporte sem reclamar, já não acorda mais no meio da noite pra fazer xixi e segura até de manhã. Sensacional. Em casa faz as necessidades no tapete higiênico. Na rua não faz nada ainda. Anda bem na trela, que é na guia, né? Mas não faz xixi nem cocô na rua. Já tem 2 semanas que saímos à rua, nem um dia fez na rua. Tudo bem, isso é super normal, tá? Minha questão, Raquel, é que percebo que na rua ela tem medo de outros cães. Assim que vê o cão, vai pra trás das minhas pernas. Eu deixo até o cão passar, mas outro dia deixei que ela ficasse à frente porque era um Yorkshire pequenininho e eu queria ver a ração dela. Não correu bem, ela rosnou e afastou o cão de perto dela. A partir disso, percebi que ela não vai mesmo com outros cães. Eu atravesso agora, quando vejo outro cão na rua, vou pra outro caminho. Não sei se tô fazendo correto. Ela tem 4 meses. O que é certo é eu fazer agora pra ela socializar com outros cães. Tenho medo de não fazer agora e depois, quando ela for adulta, não aceitar mesmo outros cães. Tenho uma amiga que tem um schnauzer. Pensei em chamar ela pra vir a minha casa pra fora, tentar socializar. Faço isso? Gostaria da sua opinião. Querida, muito obrigada. Eu vi o resto do seu comentário. Ótimo que ela tá vencendo bastante a questão do medo em relação a seu esposo e assim vai. Mas vamos falar um pouco dessa coisa da socialização, tá? Na primeira fase, ela só tem 4 meses. Então ela é super nova ainda. É normal pra um cachorro tão jovem assim, quando ele é introduzido pra noção de cães na rua, ficar um pouco mais resistente a essa aproximação. Isso é absolutamente normal. Isso não significa que ela não é uma cachorra sociável ou não pode ser. Isso só significa que ela não se sente tão à vontade ainda com essa aproximação. Considerando o quadro dela, que dentro de casa ela tinha um pouco mais de medo em outras situações, existe aí um perfil de um cachorro mais inseguro. O que a gente faz com um cachorro mais inseguro? Pra criar confiança nesse cachorro. Primeiro ele precisa ter o quê? A famosa referência em você, de que você está ali pra manter o ambiente de uma certa forma controlado. É sempre importante lembrar que a aproximação de cães estranhos é contra a natureza dos cães. Ao contrário do que muitas pessoas vão falar, tá? O conjunto de cães ou de animais dentro da esfera selvagem não permite a aproximação de indivíduos da mesma espécie de outro grupo estranho no seu mesmo território. Isso é uma ofensa letal no mundo dos animais selvagens, tá? Então, por alguma razão, a gente imagina que pro animal doméstico é o inverso, só porque o cachorro do vizinho é outro cachorro, porque ele tem que gostar do outro cachorro, e não necessariamente é assim. O que eu acho que é importante você lembrar nessa fase? Agora que você está começando na condução, na guia com ela, é absolutamente normal ela não fazer esticocô na rua, tá? Pode ser que demore um pouquinho, daqui a pouco eventualmente ela vai fazer. Tem alguns cães que demoram mais, outros demoram menos, mas nada disso é fora do comum. Esse comportamento dela no encontro com outros cães, e quando eu falo encontro, tá, gente? Pense assim, quando você desce pro seu bairro ou na sua rua pra caminhar com o seu cachorro, ele já está numa esfera social. Isso significa que ele vai cruzar de uma forma ou de outra com outro cachorro. Cruzar, que eu quero dizer, o fato dele estar na calçada andando aqui, e outro cachorro vir na outra calçada andando, já é um momento de socialização. Eles já estão no mesmo território. Eles já estão se vendo e sentindo o cheiro um do outro, tá? Eles não precisam estar próximos um do outro. Eles não precisam se cheirar, tá? Nessa primeira etapa que ela está com você, o que é que eu preciso que você faça? O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você conduza ela nesse processo. Eu não quero uma retração, ou seja, ela escondida atrás das suas pernas, nem uma reação explosiva pra frente, nem ela tentando rosnar e atacar o teu cachorro, tá? O que eu quero é que ela veja outros cães como elementos neutros. Isso é o mais importante pro cachorro nessa fase, tá? Ela é bem nova, essa é a típica fase do medo também, considerando que ela tem medo de outras coisas, é normal o cachorro estar incerto em relação ao que acontece ao redor dele. Mas, se você quer continuar, quer progredir no processo de socialização, seu primeiro objetivo tem que ser neutralizar a reação dessa cachorra em relação a outros cães. Então, e não está errado você atravessar a rua, não está errado, tá? Agora, não basta só você atravessar a rua, você também precisa corrigir e reposicionar ela toda vez que ela mostra esse momento de medo. Quando eu digo que é reposicionar ela, é posicionar ela do seu lado, onde ela tem que ficar, não atrás das suas pernas. Ela não tem que se esconder, ela tem que ficar do seu lado. Ela não tem que avançar, ela tem que ficar do seu lado. Então, antes dela chegar um pouco mais perto de um cachorro, se você estiver andando na calçada e ver alguém na sua direção, só reposicione ela do outro lado e continue andando. Seu papel vai ser não deixar esse cachorro chegar perto dela, tá? Só isso. Ela só tem que ver o outro cachorro e continuar andando. Se ela tiver uma reação ruim, mesmo quando o outro cachorro ignorar ela, é ela que você tem que corrigir, tá? Então, é muito importante a gente perceber essa noção. Às vezes, quando a gente tem um cachorro muito medroso, a gente fica meio incerto de corrigir aquele cachorro. Mas você tem que cortar esse mal pela raiz, porque ela tem que aprender a confiar em você. E ela só vai aprender a confiar em você quando você demonstrar que você é capaz de controlar não só ela, mas o outro cachorro também. São os dois lados da moeda, tá? Então, é muito importante você perceber essa reação. Então, eu vou dar outro exemplo. Eu uso muitos exemplos da Emma, porque a Emma é um cachorro novo, uma cachorra nova aqui em casa. Então, a Emma passou por essa etapa de medo das coisas na rua e passou pela etapa também de quem se aproxima muito dela, ela fica meio incerta, ela dá umas arrosnadinhas, ela não quer chegar perto. Então, é o meu papel advogar por ela. Mas eu também não posso só advogar por ela e deixar ela fazer o que ela quer. Mesmo que seja se esconder nas trás das minhas pernas. Não. Se ela está incerta em relação a alguma coisa, ela tem que olhar para mim e esperar eu resolver. Não ela tentar resolver, tá? Então, se ela... Nessa situação de orquishare, você ultrapassou algumas etapas. Você não deveria ter forçado essa interação. O que você poderia ter feito é botar ela sentada do seu lado e esperar a pessoa passar. E pedir só para ela observar. Ou seja, a única coisa que você teria que corrigir, vamos dizer assim, na verdade, seria só um reposicionamento. Em vez dela se esconder atrás das suas pernas, você deixá-la do seu lado e ela simplesmente deixar o outro cachorro passar. Se fosse um cachorro que visse ela como um alamento neutro, tá? Então, eu quero que ela veja, que ela observe o mundo agora. Entenda que, beleza, é só mais um cachorro. Nada demais. Em relação à sua pergunta, no final, você falou que tem uma amiga que tem um schnauzer, você perguntou se seria uma boa ideia essa pessoa aí da sua casa. Não. Não dessa maneira que você falou, tá? O que eu faria? Você pode marcar um encontro com essa sua amiga que tem um schnauzer e combinem de caminhar juntas. Supondo que a ideia seria você caminhar com a sua, ela caminhar com a dela. Você está andando aqui, com a sua cachorra aqui desse lado, sua amiga está aqui, com a cachorra do lado dela. Vocês vão fazer uma caminhada legal, longa, eventualmente, no meio do caminho, vocês podem parar em algum lugar, para tomar água, tomar um suco, cada um no seu lugar. Em momento nenhum, elas vão se cheirar. Em momento nenhum, elas vão se lamber. Em momento nenhum, elas vão se conhecer no sentido de toque físico, mas ela vai estar presente com outra cachorra. No final, se você quiser, aí, depois de fazer tudo isso, no final, se vocês quiserem voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua casa com ela e os dois cachorros vão continuar na guia com cada um dos donos. Então, você vai entrar na sua casa, sua cachorra vai estar na guia, você vai levar ela para beber água, vai levar ela para fazer xixi no tapete higiênico, depois você vai trazer ela na guia e vai ficar com ela sentada do seu lado, e sua amiga vai fazer a mesma coisa, vai ficar sentada ali e vocês vão conversar. Essa é a melhor forma de você socializar um filhote. É simplesmente introduzir ele no contexto onde existe outro cachorro que não vai ver ele como evento. essa é a primeira e a melhor experiência que um filhote tem que ter com o cachorro mais velho, tá? Se a schnauzer da sua amiga for uma cachorra mais agitada ou for uma cachorra que tenha mais interesse em cachorros ou for uma cachorra que não estiver 100% sob controle, ela não é uma boa candidata, tá? Então, eu acho que os melhores candidatos, os melhores cães mais velhos, os melhores professores para os filhotes são os cachorros que não fazem do cachorro ou do filhote o evento. É aquele cachorro que simplesmente vai olhar o seu e vai falar assim, ah, beleza, você está aí, está tudo certo, tá? Então, eu começaria por aí. Ela vai deixar de ter essas reações quando ela entender que o que ela tem que fazer na caminhada é andar com você. Só. E mais nada. Todo o resto tem que ser secundário. Então, veja que tipo de equipamento de treinamento você está usando, que tipo de coleira você está usando nela, porque você vai precisar intervir, tá? Então, essa intervenção, se você pode já trabalhar com a coleira eletrônica com quatro meses, você pode trabalhar com a Prone Color de 2.25mm, se eu não sei o tamanho dela, mas pode ser uma coleira menorzinha e é importante você intervir. Eu gosto muito de bater nessa tecla de a gente trabalhar muito o cachorro na guia, principalmente quando ele é jovem, para que quando ele saia para o mundo de verdade, ele entenda o que ele precisa fazer. Ele entenda o que é uma pressão na guia, ele entenda o que é um toque na coleira eletrônica, o que ele precisa fazer. É só ele se chamar a atenção dele do tipo, ei, volte para cá, preste atenção em mim. É só isso que você precisa fazer nessa fase, tá? Então é isso, eu iria por esse caminho. Se você quiser fazer esse teste, se for uma cachorra bacana e tranquila, eu faria isso. Encontre com ela na rua, pegue a sua cachorra na guia, quando você encontrar na rua, oi amiga, tudo bem, vamos sair, vamos caminhar juntas. E converse com sua amiga e o papel de vocês duas vai ser manter um espaço delimitado entre essas duas cachorras, uma desse lado, outra desse lado, duas pessoas no meio e vamos caminhar, tá? Por isso, de novo, o equipamento de treinamento vai te ajudar, porque pode ser que a sua cachorra fique um pouco mais medrosa, pode ser que ela quer sair correndo para o lado, pode ser que ela fique curiosa em relação ao outro. Então, vai existir um momento de intervenção, seja para reposicionar ou para corrigir o que você vai precisar fazer, tá? Mas eu iria por esse caminho, esse é o melhor momento de você começar a socialização. Então, acho que essa pergunta é bem legal para todo mundo que acredita que o processo de socialização começa com o toque de pessoas no cachorro, de outros cachorros no seu cachorro, ter essa interação física de cara. Isso não é legal, principalmente quando você tem um cachorro já com essa veia um pouco mais de insegurança. Então, o que essa cachorra precisa ou o que esse filhote precisa agora é se sentir seguro com você, é ter certeza que a presença de outros cachorros não vai alterar muita coisa na vida dele, mas você também tem que ter certeza que sabe intervir e se comunicar com essa cachorra quando ela precisa, tá? Então, eu iria por esse caminho. Para quem tem filhote, prestem bastante atenção que essa informação é super importante para vocês. se vocês começarem essa fase da forma correta lá na frente vocês vão ter muito mais sucesso na ideia de interação com o clã. Quando ela precisar acontecer vai ser uma coisa mais neutra, vai ser natural para o cachorro eventualmente estar em um ambiente com outro cachorro, cheirar, acabou e tá bom, nada demais, tá? É mais ou menos isso, tá bom, querida? Se você quiser me passar mais detalhes, como sempre, fica à vontade para mandar aqui que vai ser sempre um prazer ouvir de vocês, de todos vocês, né? Que estão assistindo esse vídeo aí. Então é isso, pessoal. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau. Tchau.